Os brasileiros não são tolos e estão vacinados contra o modelo lulopetista de confundir para dividir, de iludir para reinar. Mas vejam a audácia dessa turma. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Será que os petistas, será que os petistas merecem uma nova oportunidade? Fiquem certos de uma coisa, nós os derrotaremos nas urnas. Lula será condenado nas urnas pela maior recessão da nossa história. As urnas os condenarão pelos 15 milhões de empregos perdidos, pelas milhares de empresas fechadas, pelos sonhos desfeitos, pelos negócios falidos. Por ter sucateado a nossa saúde, atentado contra a saúde dos brasileiros. As urnas os condenarão pelo desgoverno, pela destruição da Petrobras, por obras inacabadas e abandonadas, por jogar brasileiros contra brasileiros, para no final atirar pela janela a autoestima de todos nós. As urnas condenarão Lula, meus amigos, por ter sido o grande responsável de uma década perdida. Registre-se os esforços do atual governo, que pouco a pouco começa a reversão da tragédia econômica a que o país foi colocado.